Fé em Deus com o menor se envoltou e olha meu mundão girou Vou se desacreditar e olha onde a firma chegou Do coitinho para a mansão, agora a história é xantão 157 não é profissão, mas olha girou meu mundão Agora seguro o retorno, que o pagamento é em ouro E as novinhas se soltam quando vê o pai traz jadão de ouro Desce com a bunda no chão, pra chamar minha atenção Mas vê se era assim quando eu não tinha condição Mas tá bom, tá bom, olha a condição Carro importado, apartamento, história xantão Olha a condição, olha a condição O menor voltou e girou o mundão Antes me ignorava e hoje implora minha atenção Antes me ignorava e hoje implora minha atenção Pega a receita, tá? Requebra, requebra, a bunda no chão Requebra, requebra, a bunda no chão Não sou o Coringa, mas virei o teu vilão Não sou o Coringa, mas virei o teu vilão Pração brinda, a dor sem essa de mozão É que nas antigas não me dava condição Saquei dos malotes, na loja esporte O menor é forte Fé em disco, o menor se envoltou E olha meu mundão girou Vou se desacreditar e olha onde a firma chegou Do quartinho para a mansão Agora a história xantão 157 não é profissão Mas olha, girou meu mundão Agora segura o retorno Que o pagamento é em ouro E as novinha se solta quando vê o pai Traz já dão de ouro Desce com a bunda no chão Pra chamar minha atenção Mas vê se era assim quando eu não tinha condição Mas tá bom, tá bom Olha a condição Carro importado, apartamento Estoura xandão Olha a condição Olha a condição O menor voltou E girou o mundão Antes me ignorava e hoje implora minha atenção Antes me ignorava e hoje implora minha atenção Pega a receita, tá? Requebra, requebra A bunda no chão Requebra, requebra A bunda no chão Não sou o Coringa Mas virei o teu vilão Eu sou o Coringa Mas virei o teu vilão Coração blindado Sem essa de mozão É que nas antigas não me dava condição Saquei dos malotes Na lanja esporte O menor é forte É mais uma do DJ Vem papai Tem que aturar Senhor, inclusive Senhor, venha Atos E aí